A chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre os gases poluentes, sobretudo o SO2 e o SO3, liberados na atmosfera e o vapor d'água. Como consequência, há a formação de ácidos conforme as seguintes reações. Então, estão aqui as duas reações e a gente quer saber dos nomes dos ácidos formados na reação 1 e 2, tá? Então, vamos lá, galera. Aqui, a gente tem duas formas de se resolver, né? A primeira é de um jeito mais rápido, que é... Aqui, o candidato precisaria ficar ligado que o H2SO4, que é um dos ácidos mais famosos que tem, é o ácido sulfúrico. Então, geralmente, alguns candidatos acabam decorando isso de tanto fazer exercício, aí ele já viria e falaria que, ó, já que é respectivamente nessa ordem, então, ó, a letra A trabalha com ácido sulfúrico, a letra B não. Então, eu elimino a letra B, elimino a letra C, que é sulfídrico, posso eliminar aqui sulfídrico, e elimino a letra E também, que trabalha com sulfídrico. Então, eu já fico entre a letra A e a letra D. Aí, o que que acontece? Esse hídrico no final indica o quê? Um hidrácido. E o que que é um hidrácido? Esse hídrico, né, que, mais uma vez, a gente utiliza para hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio lá na estrutura, tá? Então, não tem oxigênio na estrutura. Então, esse camarada aqui, ele tem oxigênio na estrutura. Então, não pode ser o hídrico no final. Então, eu já posso eliminar a letra D e chego na letra A como alternativa correta. Essa é a forma mais rápida. Existe uma outra forma que seria calculando o número de oxidação do enxofre aqui, tá? Então, ó, o hidrogênio tem número de oxidação fixo, né, que é mais 1, o oxigênio menos 2. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vezes x vai dar x, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, igual a 0. Aí, fazendo o cálculo aqui, x é igual a mais 4. Esse nox mais 4, no caso do enxofre, como não é o número de oxidação máximo, é oso no final. Então, vai ser ácido sulfuroso, tá? Aí, nesse cenário, o candidato iria eliminar já a letra B, C e D, ficando entre a letra A e a letra E. Aí, ele veria que o hídrico é para hidrácido já eliminar a letra E. Mas, assim, fazendo o cálculo do nox aqui, no caso do H2SO4. Então, aqui, ó, o hidrogênio, novamente, mais 1, oxigênio menos 2. Então, aqui ia ficar, ó, a mesma ideia que eu fiz aqui anteriormente, mas vai ser, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes x, x, ao invés de ser 6, menos 6, como anteriormente, vai dar menos 8, né? Porque aqui é 4, igual a 0. Aí, aqui, você chegar que x é igual a mais 6, que é exatamente igual ao número da família. E aí, no caso, como o nox é máximo, é ícone no final, tá vendo? Ícone no final. Muito embora hídrico tenha ícone no final, mas precisaria ficar ligado nesse termo todo aqui, hídrico, que é para hidrácido, show? Bom, então é isso, galera. Questão de número 47. A letra A vem ser a alternativa correta para essa questão.